Se tem um casal mais admirado que Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert, eu desconheço. Eles recentemente selaram a união de 18 anos em uma cerimônia em uma capela em que o próprio noivo construiu. Não tem pra ninguém. Quando a gente pensa em um casalzão, são eles que vêm na nossa mente na hora. Fernanda conheceu Rodrigo em 2002. Na época, ele tinha 22 e ela 24 e os dois ainda trabalhavam como modelos. Eles tinham um empresário em comum e ele já se apaixonou por ela assim que viu seu retrato. A partir daí, o empresário resolveu bancar o Cupido, mas não deu muito certo no início. Ele pediu que Rodrigo levasse umas fitas pra Fernanda, mas o modelo já tinha marcado um futebol com os amigos e acabou nem ficando no encontro arranjado. Depois de um tempo e uma festa desse mesmo amigo, eles se reencontraram e o resto é história. Rodrigo já revelou em entrevista que o primeiro beijo aconteceu em 19 de abril, data que não esquece, e que apesar de terem passado pelo menos um ano separados, eles contam como 18 anos de união. São pais dos gêmeos João e Francisco, de 12 anos, e da Pequena Maria, de um aninho. Eu sei que a gente podia jurar que eles já tinham casado, mas não. A primeira cerimônia do casal foi celebrada no ano passado, em 22 de abril, aniversário do apresentador. Na capela em que ele mesmo construiu. É isso mesmo, mas segura essa informação que eu já conto melhor essa história. O casamento super intimista foi realizado no sítio do casal, no Rio de Janeiro. Aliás, esse tipo de evento micro tem sido a escolha de cada vez mais casais. Já falamos sobre ele, inclusive, em nosso vídeo de tendências. Eles contaram todos os detalhes do casamento na estreia do programa Bem Juntinhos, da GNT, o primeiro projeto dos dois em conjunto. A apresentadora contou que organizou tudo de surpresa para o marido. Foi durante a pandemia, então foi bem pequenininho, segundo ela, com apenas três amigos e alguns funcionários que já moram lá. Ela juntou folhas secas por um mês para jogar na capela. Separou o bolo, a bebida, tudo escondido enquanto ele dormia. O noivo foi acordado de surpresa por um amigo que pediu que ele vestisse branco. Ele então colocou um calção de futebol manchado de tinta e a única camiseta branca que tinha. Mas a Fernanda, sim, tinha um look especial para a ocasião. Um vestido que ela comprou no início do namoro deles, acredita? Ela conta que durante um trabalho em Buenos Aires, visitou a feirinha de San Telmo e achou a peça. Ela brincou que na época era bem hippie e pensou logo, eu vou comprar esse vestido para um dia me casar com o Rodrigo. Só não imaginava que seria 18 anos depois. Ele ainda brincou, achando que o look era da avó dela. Quando o Rodrigo chegou perto do lago, viu Fernanda e seus dois filhos no barquinho e achou que ele ainda estava sonhando. Ela revelou que nessa hora já estava chorando. Os filhos estavam super nervosos e emocionados em surpreender o pai. Fernanda contou que sempre quis ter uma festa de casamento e sabia que teria que ser ali, na capela em que ele construiu. Mas que história é essa dele ter construído uma capela? É claro que a piada pronta virou meme nas redes sociais. Ele é conhecido por vários trabalhos manuais que mostram em seu programa. Já fez grelha, churrasqueira e tanta coisa, mas conseguiu surpreender todo mundo com a notícia da igrejinha. A Fernanda defende que o marido é mesmo muito prendado, mas que como grande parte dos brasileiros, vem de uma origem humilde, onde todos põem a mão na massa mesmo e constroem suas próprias casas. Mas é claro que a ideia da construção é dele, mas ele não fez tudo sozinho, né? E contou com a ajuda de outras pessoas. Inclusive completou que contar com o projeto de um arquiteto ou engenheiro é sempre essencial, vale lembrar. A igreja também não é uma novidade, já existe há 7 anos e o pedido já veio há bastante tempo também. Mas por diversos motivos, eles sempre prorrogaram a ideia do casamento. Ela contou que tinha muito medo de levar as pessoas para esse sítio e de dar tudo errado. Se chovesse e se faltasse luz, ficou pensando nos problemas e acabou adiando esse sonho. Mas com a pandemia e com o drama que viveram com seu pai internado por meses lutando contra a covid, veio essa necessidade de valorizar o que se tem hoje. Mesmo sem a mãe e a sogra presentes, ela quis celebrar, criar esse registro e viver um momento especial em família. Não tem inspiração melhor que essa, né? Podem ser lindos, ricos e famosos, mas o que faz deles uma referência mesmo é exatamente essa parceria. Se você gosta de conhecer histórias de amor e casamento, já te convido a se inscrever aqui no canal e acompanhar as nossas novidades. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto